Oi, pessoal. Hoje é 14 de março de 2020. Fazem dois anos da execução da Marielle. Como alguns de vocês sabem, boa parte, eu fui homenageada pela Marielle quando ela assumiu o mandato. Recebi a medalha de Chiquinha Gonzaga, que é uma condecoração que a Câmara de Vereadores do Rio oferece no dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres a Mulheres com Reconhecidas Contribuições Culturais, Sociais. Eu me lembro sempre, eu ainda quero, depois do impacto todo da execução, eu não parei ainda para escrever a fundo sobre isso, mas falar de como foi esse processo, essa surpresa de quando eu estava no campus, eu estava dando aula no campus Balfor Roxo, do Instituto Federal do Rio, onde eu sou professora, e me liga a primeira Alana, a assessora da Marielle, grande amiga, companheira, e me passa para a Marie, e a Marie conversa comigo, e depois, sempre, depois, vou me lembrar da Marielle, isso é para mim uma honra, para falar que o gabinete tinha discutido, que elas tinham discutido no gabinete, elas, eles, e me indicaram para representar o que o mandato dela seria, enquanto diversidade, interseccionalidade, e que eu era uma figura que representava isso. Eu fiquei, assim, impressionada com essa homenagem, e, assim, aqui está a medalha. Tem uma placa também, eu não vou chegar a mostrar agora, na internet, eu vou postar depois, nas minhas redes, as imagens da premiação, essa, para quem não conhece a medalha, acho que é a Gonzaga. Eu sou, fui a primeira mulher trans e negra a receber essa medalha, e a ideia da Marielle, do gabinete, de todas, era essa, né, de todo mundo. Pensar que eu, com 30, né, e tantos anos, podia ser homenageada, lembrada pela minha trajetória, para quem não sabe, tem já alguma bibliografia sobre o meu trabalho, sobre a minha história, mas eu me construí enquanto psicóloga, pesquisadora, escritora, eu tenho centenas de publicações, e sempre também como ativista, olhando para a minha história, eu me vejo com alguns momentos marcantes, desde quando eu comecei, efetivamente, no ativismo, na militância, em direitos humanos, em 1997, quando eu entrei no grupo de estruturação, o grupo LGBT de Brasília, que é o grupo LGBT mais antigo, ativo hoje lá, existiram outros grupos, inclusive o primeiro grupo LGBT de Brasília, que a gente tem, que pelo menos eu me lembro, é o grupo Beijo Livre, que chegou a nomear um programa de rádio, que eu dirigi, eu já dirigi um programa de rádio comunitária, tá, então tem muita história. Então, desde então, eu fui gestora do sistema de cotas para negros e negros da Universidade de Brasília, pesquisei sobre trabalho escravo no Brasil Contemporâneo, no meu mestrado, no doutorado sobre as frases da mulher LGBT, que eu já conheci da militância, me envolvi com o movimento negro, conheci o coletivo Enegrecer, eu sou uma filha de Ansan, com muito Imanjá, por isso que as pessoas às vezes confundem também, acho que eu sou de Ansan, principalmente, que também tenho um estereótipo, né, de filhas de Ansan, é, sempre guiei muito na minha vida com estratégia e fui, trabalhei no governo federal, claro, né, fui psicóloga durante anos na Universidade de Brasília, gestora, da Universidade de Brasília, participei com uma equipe maravilhosa da construção do sistema de saúde, da política de atenção à saúde dos servidores públicos federais, com gestora de diversidade, e a gente fez muita coisa, né, e pensar que a Mari pudesse ver que uma carioca nascida em Brasília, que tinha migrado, né, já filha de migrante, sergipanos, mineiros, chegar no Rio e ser lembrada pela Mari, enquanto mulher negra, trans, psicóloga, professora, acho que sempre é importante marcar, professora, filha de professora, foi extremamente importante dar uma ideia do que era o projeto Mari, Mari, Marielle, Franco, não era, era para além de algo, um nível raso de representatividade, que às vezes as pessoas trazem, era um projeto político, né, que a Mari trazia, eu fiz esse preâmbulo todo, essa abertura para falar disso. Para falar disso muito maior, que é algo com muito conteúdo que a Mari tinha, que a Mari representava para todas e todos nós, que ela lutou nesse tempo enquanto vereadora para marcar com sua equipe sempre atuante e que trouxe muita esperança para todo mundo que estava próximo e que acreditava. O assassinato, a execução dela, que até hoje está impune, pelo menos até hoje, e que todos nós esperamos que saia da impunidade, né, que a gente descubra e que seja responsabilizada a pessoa ou pessoas que mandaram matá-la, né, os mandantes, eles marcam muito essa nossa trajetória de luta no Brasil. Eu, ano passado, estive nos Estados Unidos como pesquisadora, visitante da Duke University, na Carolina do Norte, com a universidade com a qual eu desenvolvo uma pesquisa sobre saúde mental de minorias sexuais e de gênero em seis países. E eu posso dizer para vocês que, mais uma vez dizer, como eu falei lá nos Estados Unidos, em diferentes ocasiões do tempo que eu estive lá, para além de fazer a pesquisa, pude fazer conferências, palestras, dar aulas, Então, que hoje a Mari, a Marielle Franco é a figura negra, mulher negra mais conhecida fora do Brasil hoje, e que nós temos que entender isso, e a gente que está nessa luta pelos direitos humanos de todas, de todos, de todos, da população negra, das mulheres, LGBTs, indígenas, Mari nos representa. E essa visibilidade internacional é fundamental para que a gente continue gritando e mostrando que, se ela não foi executada por ser uma mulher negra, LGBT, de favela, favelada, de esquerda, genial, uma força viva, né, essa energia que a Mari tinha, esse calor, né, esse acolhimento que ela tinha, ela foi executada, sim, com mais facilidade em função disso. Que foi, para mim, desde o primeiro momento, ficou evidente que os seus assassinos, executores, mandantes, eles percebiam que ela, sendo uma mulher negra, favelada, LGBT, ela era um alvo mais fácil, uma vida menos importante e perecível no olhar dessa gente que tem destruído, matado, praticado genocídio e extermínio no Brasil desde a colônia, desde o começo da colonização desse país, contra os nossos povos, contra LGBTs, principalmente pessoas trans, contra negras, negros, o Buntu, o Buntu, essa filosofia, o Boutouni-Gamato-Nigabanto, essa filosofia falou muito disso, né, é difícil, nós somos um porque somos muitos, né, nós estamos juntos, mas a filosofia, para quem vai conhecê-la mais a fundo, a gente sabe que não é simples, não é fácil, existem desafios para que a gente seja junto, para que a gente se dê as mãos, para que, de fato, as pessoas estejam, isso é algo que eu falo há décadas, né, eu aprendi na minha graduação, estudando gestão da diversidade, com o professor Cláudio Vastorres, na Universidade de Brasília, não basta ter a informação, não basta, a gente repetir o dia inteiro, respeita, tem que valorizar, e para valorizar tem que ter o afeto, tem que ter o sentimento, e se a gente, se as pessoas não têm nem compaixão uma pelas outras, se elas não se importam nos sentimentos das outras, como é que elas vão estar solidárias, como é que vão estar juntas na luta, gente, então, essa é a nossa grande questão hoje, como esquerda, enfrentando governos fundamentalistas, políticos religiosos, militarizados, em um sentido realmente estratégico até da palavra, de dominação, de controle, de uma masculinidade tóxica, de um domínio de clãs, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, a questão das milícias, eu converso bastante com pessoas que estão presas, principalmente as travestis, presas, e a situação é drástica também hoje nos presídios, sempre foi, né, os presídios no Brasil são calabouças medievais, mas para as travestis, para além de qualquer romantização que tenha, né, na televisão, outros espaços, elas sofrem muito, são violentadas, mortas, e os presidiários, presidiários, as presidiárias, de forma geral, hoje no Rio de Janeiro também, é, existe uma máfia muito grande, em que tudo é muito caro, então, alimentação, tudo, a comida chega podre, e se a pessoa não tem família, ela não tem acesso à comida, e depende do nosso apoio aqui fora, é triste, violento, e esse estado, que o Luiz Mir, o autor Luiz Mir fala, né, no livro Estado, Guerra Civil, Estado e Trauma, que está em constante guerra contra nós, uma guerra não formalizada, mas que faz parte da história, da cultura brasileira, em que pessoas negras, pessoas LGBTIs, são alvo, por parte do Estado, de controle e extermínio, e nós, eu, que cresci na Ceilândia, periferia de Brasília, a campanha de erradicação de invasões, né, que isso é uma sigla que originou o lugar onde eu cresci, uma favela, na periferia de Brasília, e que chego aqui como uma professora doutora, ativista, homenageada, e que, mesmo assim, ainda sou bastante invisibilizada, já teve até estudos sobre isso, né, eu pude receber esse calor da Mari, uma moça, né, um ano, tá aqui na placa, né, eu sou de 1978, ela é de 79, um ano mais nova que eu, também foi imprescindível, aquela vivacidade toda, né, dela, e eu sinto pena de só ter conhecido melhor a família dela, todo mundo, principalmente depois do que aconteceu, porque a gente tinha que se juntar e se unir, pra se fortalecer, então, todo o meu amor, todo o meu amor pra, pra todo mundo da família, seja a família biológica, a família com quem ela fez família, a dona Marinete, o seu Antônio, o Luiara, a Aniele, Mônica, todo mundo, meu amor por terem, como eu já falei, eu falei no ano passado, no 14 de março do ano passado, meu amor por vocês, que são a raiz dessa, dessa flor, que foi Marielle, que se tornou uma árvore, que trouxe tantas sementes pra nós, então, eu tô aqui também, pra lembrar desse ser humano, pra além dos eslogans, dessa pessoa com quem eu gostaria de ter convivido mais, e o ritmo do dia a dia nos mata, né, nos toma, e a gente tem situações como essas, que não devem ser normais, mas que, infelizmente, no Brasil, o patológico acaba normalizado, e o normal é patológico, né, então, nós estamos, seguimos em resistência, temos que aprender mais a ser comunidade, como construir comunidade, eu falo isso muito, é o nosso desafio, é, para além dos estereótipos, e resistir e seguir exigindo justiça pro Marielle, justiça pro Marielle e Anderson, justiça por eles, é, saber quem mandou matá-los, quem mandou matar Marielle, porque meu amor a Fernanda, que sobreviveu a esse ataque horrível, no carro, a todos vocês, que estão aí na luta, que estamos, essa camisa foi do encontro que a Mária organizou, Mulheres na Política, e que eu tive amor também de uma vez receber essa ligação da Mária, e ser convidada para estar junto com ela, mesmo não sendo na época do PSOL, né, eu estava em outro partido, e estar com aquelas mulheres maravilhosas, com vocês, irmãs, com essa força, que é a força da mulher, na nossa diversidade de mulheridade, e acreditar que nós vamos fazer a diferença que nós estamos fazendo, obrigada, obrigada a vocês, tá, a gente vai, segue resistindo, eu amo vocês, e a gente resiste, transforma na política em todos os espaços, axé gente, sigamos.